A lei federal 13.022 é específica da guarda, mas reajuste salarial ele vai ter que dar para todo mundo. Reajuste salarial terá que ser aplicado à classe geral e vai ter que ser aplicado aos trabalhadores em educação. Nenhum de nós, nem Centeã, nem Cisep, nenhuma outra associação pode permitir que ele venha penalizar uma classe em detrimento da outra, porque ele gosta de dar os seus agrados. Então não se influencie por agrados, porque lá na casa de vocês talvez tenha um professor, talvez tenha um funcionário de educação, de outra secretaria. Não permitam que haja essa diferenciação. Desde o princípio nós temos lutado para a correção salarial de todos os servidores públicos. A pauta que vocês têm discutido também já foi apresentada há um bom tempo para ele. Então vamos lutar juntos, vamos nos manter sempre unidos, guarda municipal, saúde, educação, Centeã, Cisep, porque só assim a gente vai conseguir vencer, tá bom? Mais uma vez eu agradeço cada um de vocês, que Deus abençoe. E vamos encerrar esse momento com oração ao Senhor. Faça seu... Deem as mãos ao seu colega do seu lado. Faça a sua oração da forma que você sabe com o Senhor. Glória a Ele, apresente esse momento, apresente a nossa cidade, apresente essas pessoas que estão como autoridades hoje aqui. Vai que de repente Deus tem misericórdia e liberta e a gente consegue...